Lembrando que o Gabigol está lutando aí por esse processo, primeiramente o efeito suspensivo para pelo menos poder jogar, para depois ser julgado e tudo mais para ver o que vai ser decidido. O Grêmio tentaria o Gabigol nessa situação? Será? No tag de volta galera, antes de continuar assistindo esse vídeo eu quero fazer um convite para vocês, vai estar começando agora às 19h30, um papo copeiro com Anderson Pico. Então vem acompanhar, a gente vai falar bastante sobre a trajetória, a carreira do Anderson Pico, ex-jogador do Grêmio, jogou também já pelo Flamengo, então vai estar hoje no Papo Copeiro. Vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixado e também espero que vocês se inscrevam no canal e deixem aquele like, beleza? Ao vivo a partir das 19h30, tamo junto! Sobre o Gabigol, tá gurizada? Gabigol, atualização sobre o Gabigol, por quê? O Gabigol está com um processo rolando, porque ele foi suspenso para jogar futebol. Para quem não sabe o que aconteceu, no dia 25 de fevereiro, o Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, o TJDAD, suspendeu o Gabigol por tentativa de fraude de exame de antidoping. Ele foi suspenso agora e esse exame que ele recusou a fazer foi em 2023. Olha como a justiça tarda, cara. Olha como é um negócio bizarro. Levaram quase um ano para suspender ele, para fazer qualquer tipo de atitude. Então, desde então, né, desde o dia 25 de fevereiro agora, quando ele foi, de fato, suspenso, ele está impedido de atuar pelo Flamengo. E, além disso, está proibido de frequentar as instalações do clube para treinar e sequer poder ir aos estádios, acompanhar o time. Olha que bizarro. Ele não pode treinar, ele não pode acompanhar o time no estádio. Bizarro, velho. Só que, o seguinte, o Gabigol está atento a isso, conforme a informação aqui. O processo do Gabigol está sendo movimentado, porque ele aguarda, agora no momento, né, uma movimentação do tribunal da Suíça para saber se receberá ou não o efeito suspensivo para voltar a jogar. Lembrando que, no dia 2 de abril, a defesa do jogador enviou a documentação necessária para pedir o benefício. Ou seja, o Gabigol está tentando retornar aos gramados. Está tentando um efeito suspensivo para poder voltar a jogar até o caso do processo ser totalmente finalizado. Com isso, já está tendo, inclusive, boatos, né, do Palmeiras, do Palmeiras querer contratar o Gabigol. Né, está rolando boatos. Inclusive, um time também que surgiu um tempo atrás é o Grêmio, o próprio Grêmio, de ter interesse no Gabigol. Cara, confesso, seria um ótimo reforço. Seria um bom centroavante para o Grêmio compor um elenco. Imagina o nosso time ter o Gabigol e ter o Diego Costa. Pô, são dois grandes nomes. Ele poderia jogar muito aqui no Grêmio. Muito mesmo. E, cara, e olha a informação recente sobre o Palmeiras. Olha, olha a declaração forte. A declaração forte. Presidente do Palmeiras. A Leila descarta a contratação do Gabigol, mas não apenas descarta. Ela falou o seguinte. Ela disse assim, olha, jamais faria isso. Ou seja, cara, totalmente descartar. Depois dessa declaração da própria presidente do Palmeiras, a própria presidente do Palmeiras falar jamais faria isso. Cara, para o Palmeiras ele não vai. Para o Palmeiras ele não vai. Presidente do Palmeiras, Leila, descartou a contratação de Gabigol, especulado no clube paulista recentemente. Em entrevista ao portal do Globo Esporte, a dirigente Alviverde negou qualquer negociação com o atacante do Flamengo e afirmou que buscar o jogador neste momento seria ass... Ah, foi isso. Seria assédio. Algo que jamais faria. Tá. Os caras fizeram um clickbait aqui e eu caí. Os caras fizeram um clickbait. Porque é o seguinte. Jamais faria isso. Jamais faria isso de negociar com o jogador enquanto está em processo. Por isso. Porque seria assédio. Isso que ela falou. Com relação ao Gabigol, não tem negociação absolutamente nenhuma. Ah, mas que tanto anúncio aqui, meu Deus do céu. Oh, caramba. Não tem absolutamente nenhuma negociação e nem podemos. Isso seria assédio. Eu jamais faria isso. Isso não é verdade. Disse Leila Pereira. Gabigol tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 24 e pode assinar o pré-contrato com qualquer equipe a partir do meio do ano. Ou seja, na janela de julho, o Grêmio poderia tentar, né, cara? Poderia tentar aí o Gabigol. Lembrando que o Gabigol está lutando aí por esse processo. Primeiramente, o efeito suspensivo para pelo menos poder jogar para depois ser julgado e tudo mais para ver o que vai ser decidido. O Grêmio tentaria o Gabigol nessa situação? Será? Não sei. De fato, não sei. Por que o Grêmio está esperando para o seu travante no meio do ano? O Gabigol seria um jogador, um seu travante, que poderia ser liberado no meio do ano. O Gabigol seria esse jogador que poderia ser, de fato, liberado no meio do ano. Mas, no meio do ano, liberará alguns outros jogadores, né, para pré-contrato, até para contrato, de fato. Tem jogadores que terminam o contrato, tem jogadores que vão estar encerrando o contrato. Então, e tem jogadores que, realmente, vão poder vir de fora na metade do ano. O centroavante do Grêmio virá na metade do ano. E o Gabigol pode ser um nome? O que vocês acham? Comentem embaixo. Eu quero saber de verdade se vocês gostariam do Gabigol ou seria problema para o Grêmio demais. Será que seria um grande problema para o Grêmio trazer o Gabigol? O que vocês acham? Obrigado. Obrigado. Obrigado.